Show de bola! Então, começando oficialmente aqui, mais uma oficina prática no MI, o objetivo é a gente mergulhar em dois a cinco casos e que vocês possam, assim, aprender de forma mais coletiva, beleza? Então, vamos lá, começando no começo. Vamos falar com o Tener Oliveira, beleza, meu rei? Então, dê um oi e, de forma bem objetiva, explique aí o seu desafio, um pouquinho do seu projeto e como que eu posso te ajudar da melhor forma. Boa noite, boa noite a todos. Em breves palavras, eu tenho 35 anos que dou aula de inglês, minha aposentadoria, e eu descobri, um tempo atrás, que meu negócio é ajudar. Eu estou até organizando a biografia do meu pai e aí vi que o velho também gostava muito de ajudar. E o que eu fiz? Quando eu cheguei nesse momento que eu me descobri a fim de ajudar, eu olhei para trás e procurei onde é que eu tinha tido mais dificuldade. Aí eu vi que no intermediário tinha sido... que eu quase desisti. Aí, lembrando da minha experiência dando aula para adulto, eu pensei, não, eu vou ajudar os adultos que estão no intermediário e que têm dificuldade com gramática, que foi o que fez a diferença para mim. Aqueles professores que saíram dos sílabos, do que eles tinham que ensinar, e botaram as coisas no quadro e disseram, para tudo e olha para cá. Aí eu criei, ano passado, baseado no começo da pandemia ali, eu desenvolvi um produto, um curso online chamado Seu Clique no Inglês. Postei lá na Hotmart para vender, vendi um, depois vendi outro com desconto, passei outro de graça para um brother meu fazer, e aí travei, legal, fiquei puto, queria pegar o Erico Rocha de porrada, aí falei, não pode ser isso, entende? Aí estava lá, um mês e meio, mais ou menos, atrás, e vi aquele videozinho que você pegou o copo d'água e jogou para trás assim, olhei e falei, o que esse maluco está fazendo? Aí eu voltei lá e vi que estava escrito lá, postar todo dia, fazer dancinha, sei lá o que estava escrito e seguir os gurus do marketing digital. Então, cliquei lá, o que esse cara está fazendo? Porque eu escuto sempre no mudo, passo sempre o Instagram no mudo, aí eu cliquei para ver o que você estava falando. Aí eu me identifiquei com você, com a maneira como você falava, e cliquei no saiba mais e assisti a apresentação que você fez na segunda-feira, já comprei o Ser Livre e hoje eu te mandei mais cedo aí que eu zerei todo o conteúdo do Ser Livre. E foi muito legal para mim. E o que aconteceu como consequência disso? Eu desenvolvi uma ideia de uma mentoria para ajudar alunos de inglês, certo? Eu quero ajudar alunos de inglês. Por quê? Porque com a minha experiência eu tenho os hacks, eu sei onde é que o bicho pega e eu sei como é que eu posso ajudar esse povo, está certo? Quero usar o curso lá que está na Hotmart para eu botar o povo, para ir aprendendo e quero desenvolver uma forma de eu fazer mentorias como essa, de tirar dúvida do povo, mas principalmente não do Present Perfect, por exemplo, da matéria específica, mas da parte dos hacks mesmo, de como ajudar a pessoa, tipo eu fiz hoje, eu mandei um vídeo para uma aluna, ela falou, eu botei lá no YouTube e fui caminhar, eu falei, não, faz isso. Se eu te mandei um vídeo da Peppa, é para você assistir, é visual e auditivo, entende? Então você está fazendo errado. Eu consigo identificar o que o cara está fazendo errado facilmente e colocar ele no caminho certo para ele aprender. Porque o que eu quero é isso, fazer com que todo mundo goste de aprender inglês. Porque o inglês transformou a minha vida, eu tenho certeza que ele pode transformar nos diversos níveis. cada um de vocês, se precisarem, o inglês pode fazer. Pode ser essa ferramenta transformadora que faz você acreditar no seu potencial e aí depois, quem sabe, até replicar esse potencial, essa habilidade, essa coisa de eu posso em outras atividades da vida. Porque tem muita gente que travou na vida, em consequência, entre outras coisas, de um professor de inglês que virou e falou assim, você não serve para a inglês. E essa frustração pode ter sido replicada. Isso quem diz é a minha esposa, que é terapeuta holística. Tem repercussões em outras áreas da vida de vocês. Então eu quero que você me ajude a colocar todos esses elementos, se for possível, de uma forma mais didática possível para eu chegar no formato dessa mentoria. Muito bom. Obrigado e parabéns por ter zerado. São poucas pessoas com esse comprometimento, então não tenho dúvida nenhuma que esse comprometimento vai ser o mesmo na entrega das suas mentorias e aí o sucesso é inevitável. Então vamos lá. O que eu acho que, por ordem de importância, boas perguntas que você deve se fazer para ajudar essa galera? Primeira coisa é o seu diferencial diante de todas as outras soluções e opções para a pessoa aprender inglês. Porque existem muitas pessoas no digital ensinando inglês, a lá Mário Vergara, que é o que mais vende no Brasil, até também cursos com renome, autoridade, gigantesca, cultura inglesa e assim por diante. Então, dentro desse universo todo de tubarões, você tem que entender o que o Temer tem de único. E você falou algo interessante, que são hacks. E o que são os hacks? São atalhos, são formas mais rápidas de você aprender. Então, de repente, você pode ter um diferencial que envolve velocidade, facilidade, através de hacks. Então, é algo que vale a pena você explorar, mas essa diferenciação e essa especificidade tem que ficar muito clara. Porque eu tive outros alunos que também são professores de inglês e o desafio foi justamente esse, encontrar um posicionamento mais diferenciador comparado a todas as outras pessoas. E, nesse exemplo, ele começou a pensar numa mentoria onde a pessoa aprendesse inglês através de filmes e séries. Então, ele traria todo um universo que é bem atrativo. Hoje, a gente consome muito conteúdo, Netflix, Amazon Prime, Disney+, essas coisas todas. E aí, dentro das narrativas que já conectam com o nosso coração, que a gente investe tempo ali assistindo para caramba, ele trouxe um aprendizado contextualizado, que é uma lógica didática muito forte no inglês. Você aprender no dia a dia, ou o inglês empresarial feito para quem está ali na multinacional, tendo que fazer uma apresentação. Então, você ter uma diferenciação, uma clareza de posicionamento ou de um público bem específico, porque existe o inglês, como você falou, é uma ferramenta que pode ajudar a abrir muitas portas para muitas pessoas. E no Brasil, se eu não me engano, não lembro a última estatística, mas eu acho que não passava de 5% da população que falava inglês. Então, é algo que pode ajudar muitas pessoas, muitas oportunidades, mas o grande desafio seu é começar com essa clareza de o que você vai oferecer de único. Uma vez que você tiver clareza disso, vai ser muito mais fácil você atrair as boas pessoas, porque você vai ser muito específico, você vai ser ali muito sharp, muito específico. E aí, a didática vai ser refinada em função dessas entregas e dessas primeiras mentorias individuais ou em grupo que você vai fazer, porque a didática você já tem, você já criou um curso, já botou na Hotmart, então você já sabe os principais passos, A, B, C, D, E. Então, eu não tenho dúvida que isso daí vai ser a parte mais fácil para você. O seu grande desafio, que é o desafio de qualquer negócio que está começando, é a diferenciação. É você conseguir encontrar aquele caminho único que quando as pessoas ouçam a sua narrativa, a sua aula que vende, quando você estruturar isso dentro de um negócio online minimalista, eles vão falar assim, cara, esse cara tem algo único que nenhuma cultura inglesa, nenhuma área ou vergara do mundo, nenhuma pessoa conseguiu me entregar até hoje, mas ele vai conseguir resolver o meu problema. Então, para mim, é esse o ponto que você deve focar o máximo da sua energia agora. Encontrou uma direção, uma luz, aí você vai para os testes, vai fazendo as entregas, vai vendo que tipo de exercício, dinâmica, ferramenta funciona, porque a partir da primeira, segunda, terceira entrega individual ou em grupos, aí você já começa a encontrar os padrões para levar isso para o novo curso. Mas o mais importante agora é vender, e para vender é a diferenciação. Funciona como uma conversa. Eu tenho testado com os meus alunos particulares, testei com uns três ou quatro, eles gostaram muito, mas eles já estão trabalhando comigo, eles já me conhecem. Então, eu tenho procurado testar isso dessa forma para poder dar validade, e eles disseram, você tem um caminho bem legal para seguir, por causa da sua experiência e da sensibilidade que você tem com as pessoas com as quais você lidou nos 35 anos de experiência na sala de aula que você tinha. Então, as dores estão todas aí na minha frente para eu pinçá-las e usá-las. Exato. E aí você vai pegar esses seus alunos particulares e vai perguntar ao máximo o que é bem legal. Porque tem que estar assim, ah, é bem legal aquela vez que você me enviou o vídeo da Peppa e me falou que eu tinha que assistir por causa disso. Aí é concreto. Não é tipo, ah, você é muito bom, você é muito legal, sua didática é muito boa. Você vai perguntar, mas por quê? O quê, exatamente? Como? Porque aí você vai ter detalhes dessa validação concreta. E aí você vai começar a criar um método a partir dessas coisas que eles estão falando que é uma diferenciação. Você pode perguntar, em relação a outros professores ou cursos que você já fez, o que você está vendo mais de único na nossa forma de trabalhar aqui? Aí você vai começar a ouvir como as pessoas descrevem aquilo que você tem de especial. Porque experiência de 30 anos, tudo isso, isso é óbvio que você tem, é maravilhoso, você vai poder trazer na sua narrativa na hora de você contar a sua história, na hora de você explicar os segredos. Mas agora, o que você precisa é ter um pouco mais de clareza dessa diferenciação para você extrapolar isso na sua comunicação. Porque senão você vai ser apenas mais um professor de inglês vendendo um curso de inglês para milhares de pessoas. Isso é que eu não quero, entende? Eu não quero competir com cultura, com Thomas, com... Eu quero ajudar o cara que está no Brasas, porque às vezes o que eu tinha de aluno no Brasas, eu percebia que o cara não estava no Brasas, não estava no lugar certo, que ele poderia ser mais feliz na cultura, ou que ele poderia ser feliz num outro formato de curso. E isso eu também posso fazer, entende? Ah, você não está feliz lá? Talvez você fique feliz acular e aí direcionar a pessoa para lá. O importante que eu quero é que o cara tenha tesão de continuar aprendendo a falar inglês. Isso, só isso. Então, aí já está... Olha quantos elementos você pode começar a utilizar na sua diferenciação. Diagnóstico personalizado, que você acabou de falar, a partir do estilo, da pessoa, do perfil, você consegue direcionar uma trilha melhor. Prazer no aprender, então fazer de uma maneira divertida, que não trave, que não seja amassante. Então, são elementos que você está começando a falar, mas você vai ter que envelopar melhor para quando você for apresentar, você se diferenciar do mercado de commodities. Porque senão, as pessoas vão o quê? Querer pagar o mais barato para aprender inglês. E aí, é um mercado que alguns grandes trabalham e conseguem, que é na pegada da Smart Fit, para academias, né? Porque ganha o quê? No volume. Mas você não necessariamente vai jogar o jogo do volume. Então, você pode jogar o jogo da personalização no início e depois entender como que nas suas trilhas, nas suas jornadas de aprendizado, você consegue criar elementos para personalizar a jornada deles. para não ficar limitado só no um a um. Aí, você, identificando esses padrões, você consegue depois criar essas trilhas para mais uma pessoa. E aí, nos cursos, você pode ter um mix de curso mais mentoria, que é um pouco da pegada da curseria, né? Que aí você tem lá as videoaulas, mas você tem os encontros semanais. você pode criar uma experiência de aprendizado, né? Então, é mais por aí. Então, tendo todas essas reflexões, testes, identificações, conversando com a galera, obrigado. Você vai ter muito mais possibilidade de envelopar isso numa venda de forma diferenciada e vai ter os elementos para construir o seu nomi, tá? Porque essa diferenciação é fundamental na hora de criar aquela narrativa da aula que vende. E criando uma aula que vende poderosa, a pessoa não precisa te conhecer, que nem foi com a gente, né? Você não me conhecia, achou um barbudo estranho e tacando água ali, se interessou pelo que eu falei, foi para uma aula, em uma hora e meia eu te trouxe uma nova oportunidade que você falou, cara, vou dar o voto aí de confiança, entrou e está aqui comigo hoje. Então, é possível, desde que você tenha essa narrativa legal. Beleza? Beleza. vou construir lá. Obrigado, vai. Aí, compartilha com a gente depois. Tamo junto. Tá bom. Top. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, Simone Paulucci. Simone Paulucci está na área. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Simone, Simone... Se tiver, Simone, dá um oi. Eu acho que não. Não. Ah, Simone, da hora. Parece que está. Você está me ouvindo, Simone? Alô, alô? Bom... Oi, sim, peraí por quê? Ah, apareceu. Simone, está ouvindo? Você ativou o som e tirou. Agora você continua no mudo. Agora sim. Tá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Muito prazer em conhecê-la. Prazer. Simone, a gente está te ouvindo bem baixinho. Não sei se é o seu microfone. Ah, eu vou... Ah, não. É o seu telefone. Vou te tirar. Tá me ouvindo melhor? Agora tá melhor. Deixa o microfone assim pertinho, isso. Que aí eu acho que a gente vai te ouvir melhor. Ah, então conta de forma bem objetiva. Simone, como que eu posso te ajudar? E aí eu vou tentar ser o máximo aí de fator de soma pra você. Tá legal. Boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Eu estou... Decidi fazer uma transição de carreira. Ó, antes de você começar, eu acho que é melhor talvez tirar o fone meio, que tá bem... Aí melhorou. Ah, agora voz de locutora, de rádio, perfeito. Pode seguir. Ah, ok. Eu decidi, sabe, ano passado, no decorrer do ano passado e desse ano, fui fazendo algumas avaliações da minha carreira e eu tomei a decisão de fazer uma transição de carreira e entrar para o mundo digital. Eu tenho uma formação, eu sou analista de sistemas e também, a partir daí, eu me tornei professora de ensino superior na área de TI e depois encarei também a matemática. Então, eu venho há anos sendo professora e analista. E hoje em dia eu só sou professora. Me aposentei da TI, cansei, muito desgaste, muito estresse, mas também trabalhei muitos anos, 20 e poucos anos com TI. Sou do tempo do disquete 5, 1 quartos. Lá atrás. Bela disquete. É, sou do tempo do DOS. Bom, muito bem. E aí, com isso, eu fui ampliando o meu campo de atuação na educação. Também trabalho com área de gestão. Enfim, fui fazendo cursos, pós-graduações e fui abrindo caminhos na área de educação que eu me descobri uma educadora muito mais do que uma analista de sistemas. Então, a educação me tomou conta, assim, das minhas atividades. Mesmo assim, também eu já estava cansada daquele formato sala de aula, CLT, os compromissos, as cargas horárias, puxadas, enfim. E há cerca de dois anos, eu me especializei em oratória e comunicação e me tornei uma uma instrutora, eu não gosto muito, eu prefiro chamar professor mesmo, na área de oratória e comunicação. Fiz parte de um grande grupo nacional, uma franquia que trabalha com oratória e comunicação. E aí fui para um outro campo, fui estudar as teorias de COACH, PNL, enfim. E atuei também, atuo como professora nessa área. Mas, diante da pandemia, diante de tudo que aconteceu, eu comecei a vislumbrar esse campo digital. E aí a minha ideia, também, em ajudar pessoas, porque a educação, a gente passa por isso, não tem como. Nós somos um facilitador, ajudando pessoas a se desenvolverem e encontrarem aí o caminho. A gente só é um, como é que eu vou dizer assim, um meio condutor do conteúdo, do conhecimento. E aí a minha ideia é isso, é trabalhar com pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que têm aqueles medos, aquelas crenças, que não conseguem falar em público, não conseguem se expressar da maneira adequada. E eu vim vendo muitos colegas, professores, com essas dificuldades. Às vezes a pessoa tem uma grande capacidade, muito conteúdo, mas não consegue passar, não consegue se expressar. Você, por exemplo, é um excelente educador. Você tem na veia essa coisa de saber falar com o seu aluno, encontrar várias maneiras de explicar uma mesma situação, enfim. E aí a minha ideia é essa, é ajudar pessoas que têm essa grande dificuldade. Porque tem gente, sabe, que até faz, mas sofre muito. Tem nervosismo, tem sudoreses, fica em pânico. Faz, mas não faz com tranquilidade. E aí a minha ideia seria, eu já fiz alguns contatos ontem, mandei alguns WhatsApps para um grupo que eu tenho de colegas, convidando para uma mentoria gratuita para apresentar esta proposta. Já recebi umas respostas positivas de participação, mas ainda não entrei nessa de vender nada. É só para me apresentar, que eu estou chegando, estou fazendo isso. E fui muito bem recebida. Então, eu queria saber, na verdade, se é um caminho positivo, se eu estou no caminho correto. Estou fazendo o meu mapeamento todo já, desenhando, bonitinho, mas aí aguardando mais algumas confirmações para marcar essa mentoria e fazer. Eu propus, como são pessoas da mesma área, eu propus uma mentoria em grupo, a primeira, gratuita. Como você está fazendo com a gente aqui? Para falar, para apresentar a ideia e tal. Porque eu sei que as dores ali são muito comuns, coincidem as mesmas dores. Então, eu pensei em fazer a mentoria coletiva, em grupo. Aí, eu queria a sua opinião, se eu estou nesse caminho, se está certo. Eita, parabéns, Simone. Sem dúvida, o que você tem para oferecer vai ajudar muitas pessoas. Não só professores, mas qualquer pessoa que tenha algo para transmitir para alguém. que todos nós, de certa forma, somos educadores, em diversos graus diferentes, mas nós somos. Então, é algo que é válido para todo mundo. O mesmo desafio que eu falei para o Temer vai ser o seu, de encontrar essa especificidade, para que, quando você traga exemplos e tenha uma promessa e descreva o que você vai oferecer, seja muito específica nas dores e nos desejos para despertar essa curiosidade da pessoa dar um passo a mais contigo. Então, já que você organizou essa mentoria em grupo, perfeito, aproveita ao máximo. Eu faria... Vamos lá. É a primeira ação que você vai fazer. Então, vai para dentro. Agora, em paralelo, eu faria ainda mais rápido, talvez, vamos dizer, hoje e amanhã, se você enviar mais alguns convites desse, ofertando uma troca ali gratuita e tal, para você explicar como funciona, eu faria alguns individuais também, tá? Por quê? Porque no individual você consegue aprofundar muito mais no conhecimento do perfil da pessoa. E no individual, às vezes, a pessoa vai demonstrar mais vulnerabilidades do que no grupo, porque nós somos seres sociais. É mais à vontade, né? Exato. Então, principalmente, quando a gente fala de problemas a serem superados, desafios, quando vai para esse lado, ainda mais se o desafio maior da pessoa é oratória, é falar para o público. Então, as pessoas que mais, talvez, precisam da sua ajuda são aquelas pessoas que se sentem mais tímidas e são mais introvertidas para chegar até aqui, mesmo que é digital, chegar e levantar a mão para fazer uma pergunta para mim, talvez... Legal, é. Então, por isso que o individual, eu acho que vai ser bem legal para você, independente, fazendo essa em grupo ou não. O grupo também vai te dar aprendizados complementares, tá? Então, também é bom. E ainda mais com pessoas que já te conhecem, talvez algumas se conheçam também. Então, vai ser... Não é ruim, de jeito nenhum, tá? Mas eu faria também as individuais, porque você vai aprender mais profundamente e eu acho que vai ser mais fácil até para você ir refinando a sua transição da explicação da geração de valor para, no final, apresentar uma oferta, né? O seu serviço como uma oportunidade. E isso até para você também pegar um pouco mais a fluidez e é como tudo na vida prática, né? Então, eu faria em paralelo esses individuais, estar no caminho certo, porque só essa bateria de conversas e explicações, mesmo que você venda poucos ou não venda nada, já vai ser um grande aprendizado. E aí, o caminho natural é você ir melhorando, começando a vender, começar a entregar, fazer esses ciclos, que é o ciclo 1, lá do Nomi, né? Quando eu falo dos três ciclos, é aquele primeiro ciclo ali de uma clareza de propósito que você já está levando, sendo fatores de soma na vida de outras pessoas, ajudando, contribuindo, conecta com o seu Wikigai, depois produto, que é o que você está formatando agora, e primeiras vendas que você já começou, já deu os primeiros passos. Então, excelente. Até para mostrar como que é rápido esse ciclo, né? Se você realmente for para a execução, não ficar só no planejamento. E aí, naturalmente, depois, você vai, ok, identificar os padrões, melhorar isso tudo, e vai começar a ir para um caminho de mais escala e previsibilidade, que é quando você vai pegar o formato da aula que vende, que, inclusive, amanhã eu vou detralhar, vou destrinchar, vou detalhar a estrutura, né? E aí vocês vão poder seguir para os próximos passos. E aí fica muito mais fácil, depois, de identificar os padrões, e ajudou uma, duas, três, dez pessoas para chamar isso em algo mais escalável. Porque é facilmente... Essa mentoria, ela é muito fácil de você transformar no curso também. É, eu tenho duas dúvidas depois que quero tirar, tá? Claro, claro, pode tirar. Pode falar. Desculpa ter te interrompido, mas a primeira dúvida... Eu tenho muito material já pronto, eu tenho muitos slides prontos, por conta dessa vida de sala de aula e tal. A gente pode, não é? Trabalhar com compartilhar tela, mostrar slides, porque eu gosto muito... A gente, quanto professora, a gente se preocupa com aqueles três pilares, né? Aquele que aprende vendo, fazendo, lendo. Então, eu tenho que entrar em todas essas áreas, né? Eu falo, eu mostro a tela, o visual, aquelas pessoas mais auditivas, né? Os mais visuais, enfim. Eu acho que fica legal trabalhar assim também. E a outra dúvida, eu acho que seria bom, queria saber sua opinião. Eu tenho uma... A minha maior dificuldade, não é buscar, não é convidar para participar, a minha maior dificuldade é monetizar. eu não sei colocar preço. Eu fico muito insegura, eu fico muito preocupada, assim, de... Eu não sei, não sei quanto cobrar, por exemplo. Essa é a minha maior insegurança. Então, vamos falar de... De na hora de eu lançar um valor... A pessoa dá risada e fala, tá louca? Quem você acha que você é para cobrar isso? Se enxerga! Porque, assim, eu tenho uma ideia, porque eu tenho um questionário, posso até te mandar depois se você tiver a possibilidade de ver, de uma espécie de anamnésia, que eu, com algumas perguntas, eu consigo ali identificar as dores e os problemas para eu poder justamente focar no trabalho que vai ser feito, porque cada pessoa vai ser... Por mais que eu tenha um padrão e um método estabelecido, eu vou precisar trabalhar ali a dificuldade individual de cada um, que nunca vai ser a mesma. Evidente, né? Então, eu pensei em fazer em etapas. Uma etapa de duas mentorias para fazer esse primeiro contato e ir desenvolvendo, entende? A pessoa... Também não quero um curso muito longo, um trabalho muito longo, porque ontem, por exemplo, esqueci, o Arnaldo, ele fez um esquema de três meses, né? Essas mentorias de desenvolvimento pessoal, elas demandam tempo, não é? A gente não consegue resolver isso também, duas, três mentorias. aí eu também fico em dúvida, aí eu também fico em dúvida como tratar isso, porque é diferente da sala de aula, né? Na sala de aula eu tenho um planejamento, tantas horas e tal, porque eu já dei aula de oratória para 20 pessoas numa turma, e agora individualmente eu fico, assim, sem saber mensurar tempo, um pouco insegura com a internet, e o preço. É isso. Perfeito. Então, vamos lá, cada uma dessas partes. Primeira coisa, usar slides, fazer exercícios, trabalhar com os cinco sentidos, com certeza, né? Você já tem a vantagem das habilidades e do conhecimento da pedagogia para adultos, então use e abuse disso tudo, que você vai estar passos à frente de muita gente que se torna um educador, mas não tem o conhecimento técnico e pedagógico, né? Para ajudar a pessoa numa trilha. Então, use e abuse de recursos multimídia, né? Para a experiência. Segundo, em relação, antes da precificação, porque está conectado, ao método, né? O que você desenvolve hoje para 20 pessoas dentro da sala de aula vai ser mais parecido do que você imagina na internet, tá? Porque, na verdade, você talvez tenha ainda mais recursos na internet do que na sala de aula para algumas questões. Então, às vezes, por você ainda não ter feito, tem um pouco desse pré-conceito criado de que vai ser muito diferente, mas talvez não, tá? Então, se você já tem clareza da metodologia, número de horas dentro da sala de aula, tal, você pode estimar com volumes bem parecidos de hora, tá? Para a transformação que você tem no presencial. Mas esse é o principal ponto que eu queria dar um passo para trás aqui. O principal elemento que você deve refletir agora, que eu mostrei ontem na nossa aula, é em relação à transformação que você vai gerar para a pessoa. Então, isso tem que estar na ponta da sua língua e tem que estar muito claro. Porque, dependendo da transformação, dependendo do resultado que você vai ajudar a pessoa a chegar, aí você vai planejar o volume de horas ou encontros e assim por diante. Porque, se você vai ajudar a pessoa com uma mentoria de oratória, você pode ajudar a pessoa a simplesmente superar o medo de fazer uma apresentação para 100 pessoas, ou você pode ajudar a pessoa a se tornar um palestrante faturando 100 mil reais ao ano e assim por diante. Então, tem muitas transformações dentro desse universo. Ah, sem dúvida. Então, você precisa entender qual é a transformação que você quer começar, que você quer testar, que você entregar, sabendo que quanto mais rápido esse ciclo, mais chance você tem de aprender rápido e melhorar para o próximo e evoluindo. Porque, se você se comprometer agora, vai ser um acompanhamento de 18 meses para que você desenvolva todas as habilidades de um bom orador. vai ser um ciclo de 18 meses. Então, vai ser muito difícil você melhorar. Agora, se você faz entregas de um mês, dois meses, até três meses, você tem uma capacidade maior de otimização para os próximos ciclos. Mas o ideal, o ideal, vai depender, óbvio, da sua transformação. Mas, no início, é você ter entregas que não passem muito de um a dois meses. porque, assim, você ganha velocidade. Então, se você conseguir, de repente, entregar uma transformação em um mês, e aí, dependendo de um a dois encontros semanais, isso você já vai ter uma boa capacidade de aprendizado, de entrega, para entender o que precisa ser adaptado, ajustado, otimizado, melhorado, para as próximas. E aí, em função da transformação, esse é um dos principais elementos da sua precificação. Porque, para você determinar um preço de algo na internet ou em qualquer lugar, tem várias coisas que você deve levar em consideração. Mas a primeira delas é a transformação que você vai gerar. Então, por exemplo, se eu te ajudo a criar um negócio que vai te dar 10 mil reais todo mês de lucro no seu bolso, quanto você investiria nisso? Se você soubesse, se você tivesse certeza que vai dar certo, se eu te ajudar, te vender um curso, uma mentoria que vai te dar 10 mil ou mais todo mês no seu bolso durante o tempo que você trabalhar nesse projeto, quanto você investiria nisso? Fala assim, percepção, topo da sua cabeça. para mim, assim, nossa, que eu pudesse investir, não é? Dentro das minhas possibilidades. E o que você pudesse? Sei lá, 5 mil. 5 mil. É um valor, né? Porque você vai dar 5 mil, vai criar um recurso que vai te gerar lucros todo mês de 10 mil. Então, você vai investir 5 mil no mês seguinte e você já recuperou o dobro. É. É um ano e é uma lógica só na sua cabeça, né? Porque na hora de fazer uma compra, todas essas percepções vão passar muito rápido na cabeça do comprador, né? Então, esse é um ponto, a percepção de transformação, de resultado que aquilo vai gerar. Legal. Então, se a pessoa tem o medo traumático de falar em público ou perdeu diversas oportunidades de, de repente, crescer na carreira, no trabalho, porque não conseguia fazer apresentação, né? Nem numa reunião, tal. se você trouxer todas essas dores e fazê-lo imaginar. Imagina se você conseguisse, né? Apresentar aquilo e se dar bem ali com a alta diretoria da sua empresa. Imagina se você parasse de suar frio toda vez que você entrasse para dar aula na escola. Imagina se você começasse a se sentir confiante, a vontade de falar no Zoom para não sei quando... Aí a pessoa vai começar a perceber o valor daquilo tudo, né? e vai falar, cara, porra, eu pagaria o que eu pudesse. Vai falar isso. É incrível, eles percebem, né? Eles percebem, essa mudança que começa a ocorrer. É isso que você tem que começar a fazer, porque tem uma diferença muito grande entre preço e valor, né? É. Preço é aquilo, o preço monetário, o valor é tudo que é percebido ali e vai ter. Então, você tem que sempre trabalhar nessa visão, tá? de valor. Beleza, esse é um ponto. Segundo ponto é entender como que vai ser a entrega. Por quê? Se você pegar todo esse seu conhecimento, estruturar tudo isso num e-book, todo o conteúdo, um texto, transcrito, tudo, e botar no e-book, qual o máximo de valor que você pagaria? imagina a mesma coisa que eu falei aqui, né? Você falou 5 mil reais para criar isso. E se eu falasse que todo esse conhecimento está num e-book, quanto você pagaria? Quanto você investiria? 5 mil reais? 5 mil reais? Por exemplo, a última instituição que eu trabalhei, só o material, que eram duas apostilas desse assunto, as duas apostilas eram 2 mil reais. Beleza. Esse daí é um caso. Assim, eu não tenho noção, estou falando do que eu já vivi em empresas que eu trabalhei. Ótimo, mas eu estou perguntando agora para a tia aqui, o mesmo caso que você falou que ia investir 5 mil reais. Se eu disser que o conteúdo todo vai ser entregue só num e-book, quanto que você investiria? Se pensando que é tudo digital, não é? Que não tem o custo da impressão, essas coisas e tal. É, que você não vai ter contato comigo, nada. Você vai ter toda a informação ali no e-book para você fazer sozinha. Ah, eu acho que é uns 1.500 reais. Então, já diminuiu, está vendo? Caixa a cara? É. Muita gente aqui não pagaria mais de 50 reais, tá? Aí, está vendo? Eu não tenho noção. Mas é isso, precificação não tem certo ou errado, é um bicho de certeza. eu não tenho noção. Mas eu só estou guiando aqui para... Estou muito preso no presencial ainda. Não, e se eu te falasse uma coisa, esquece o e-book, se eu falasse que todo esse conhecimento que eu falei, tudo ia estar num livro físico, que você ia lá na Saraiva comprar, qual o máximo que você pagaria? Você não pagaria, não sairia da Saraiva investindo mil reais em nada. Isso eu posso te garantir. Você entra na Saraiva, já entra na cabeça o quê? Eu vou investir aqui cem reais, duzentos reais no máximo, né? Tipo, cinquenta prata, se eu comprar dez livros, aí sim, vai começar. Mas, é o formato. Então, o formato de entrega vai dizer muita coisa. Qual é o formato que tem mais percepção de valor? Mentoria. Mentoria individual, personalizada. Não tem nada que tenha, quer dizer, é um dos formatos que tem mais entrega de valor. Entendi. Então, o formato é outro elemento. Outra coisa é posicionamento. Decisão que você vai ter em relação a como você quer se posicionar no mercado. Se você quer se posicionar como um serviço mais acessível ou mais luxuoso, né? Então, em função disso, você pode, em função do seu público, né? Se você está falando com professores de... Vamos dizer que você escolha falar apenas com professores de universidades. E talvez o professor que dá aula na, sei lá, SPM, na FGV, que são escolas... IBMEC e tal, talvez seja um posicionamento diferente para o professor de escola pública. De ensino médio, de ensino médio, etc. Então, isso vai determinar também como você quer se posicionar como mais acessível ou se você quer se posicionar como mais... Não é luxuoso, é mais exclusivo, né? Que é algo que, menos poucos, vão poder ter acesso. E isso vai de acordo também com o mercado. Então, dependendo do mercado que você escolha operar, vai ter já uma percepção média do coletivo, da inteligência coletiva, da percepção coletiva. É quando eu te falo algo, por exemplo, vamos lá, uma pizza. Me fala aí, quanto que você precificaria uma pizza? De quanto a quanto? Ah, eu pago aqui em média R$ 80. R$ 80, uma pizza. Beleza. Se... Por que a Dominos ganhou tanta visibilidade numa época? Porque era R$ 30, meu irmão, pizza, na segunda-feira você era dose dupla, e, meu irmão, ele foi para o preço porque 30 minutos, entrega rápida, porque resolveu ir pelo preço e pela rapidez. Pelo volume. E aí ganhava em volume. Agora, se você vai aqui no Rio, tem uma pizzaria que é caprichosa, se eu não me engano, tal, que é uma boa pizzaria. Tem pizzas lá de R$ 180, que aí é uma experiência, o status, é outra pegada. Então, o posicionamento, novamente, é algo bem importante, mas tem aquele valor meio que comum. Uma pizza custa R$ 50, da prata, não vai mudar muito isso, uma maior, uma com muçarela de búfala e presunto cru, vai ser uma boi e uma carne, mas é por aí. Então, tem todos esses elementos. Então, para resumir, posicionamento, super importante, formato de entrega, super importante, mercado, média de mercado também, caso você queira não fugir muito disso, é importante. e quando eu falo formato, não é só mentoria, e-book e tal, é tudo que vai junto. Então, por exemplo... Entendi, é o pacote, é o envelopeado que você fala. Exato, porque quando você, imagina que você vai e prepara um material físico, entrega e manda para a casa da pessoa, super bonito, personalizado, com o nome dela em letras de ouro, ali, douradas na capa e você vai ter alguém da sua equipe dando suporte 24 horas, a pessoa pode mandar mensagem pelo WhatsApp, vai ter sempre alguém ali respondendo, mas, além da mentoria em grupo, você vai fazer um acompanhamento individual, uma vez por semana de 15 minutos com cada pessoa no horário que ela escolher. Então, é outra experiência e por isso você pode cobrar mais, porque a percepção de valor é muito maior. Então, dentro disso tudo, você vai definir algo. Mas, Zé, mesmo assim, eu não sei nem por onde começar. Quanto é que vai custar isso daí? Eu já comecei, pelo menos eu mandei as mensagens. Exato. O que eu acho que pode ser um bom caminho? No início, você provavelmente vai cobrar menos do que vai cobrar lá na frente, porque o importante agora é aprender. Não é o momento de lucrar absurdo, é o momento de você ganhar para aprender. Então, nesse momento... Diga, desculpa. Por exemplo, eu tenho alunos que me procuram, eu faço mentorias já. Na semana passada, eu fiz mentoria com um rapaz que ia casar e que queria falar lá na hora da cerimônia, ler uma carta para a noiva e ele era muito tímido, é muito tímido. que ele era maravilhoso. Então, nós fizemos. Isso foi o mais lindo do mundo. Olha só esse exemplo que você acabou de dar. Nós fizemos duas mentorias para ajudá-lo a se preparar para esse dia. E foi lindo. Eu fui ao casamento que ele me convidou. Eu chorei tudo. porque eu faço mentoria, por exemplo, para uma pessoa que vai defender uma tese de mestrado, que não sabe falar, que não consegue, que tem sudorese, que passa mal. Tem gente que passa mal mesmo. É mentoria para... Só um minutinho, já vou, a família que me chamou. Então, assim, você vê, eu lido com as emoções das pessoas, com os valores mais importantes da vida deles. Isso me emociona e eu gosto muito de fazer. Eu só não sei fazer agora no digital. É o que eu quero aprender a colocar tudo isso que eu já faço aí dentro. É muito mais fácil do que você imagina. É só continuar fazendo exatamente o que você faz. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Se você escolher um desses caminhos e falar, você não precisa necessariamente escolher um só caminho. Mas vamos dizer que você ter ajudado o noivo ou a noiva a expressar os seus votos foi uma das transformações mais lindas que você sentiu, que você sentiu orgulho e tal. Imagina se você se especializa só nisso. Você vai ter a referência no Brasil nisso. Eu não acredito que tenha. Talvez até tenha. É porque eu não pedi, assim, não procurei ainda. Mas esse é o poder da especificidade. Aí, qual vai ser a grande diferença? quando você faz isso presencialmente aonde você mora, você está limitado ao número de pessoas casando por ali. Mas quando você vai para o digital, todo mundo está casando no Brasil inteiro. E aí, você nunca vai ficar sem ter gente para ajudar. Entendeu? Então, por isso que é o poder da especificidade. A lógica é muito parecida com o que você já fez presencialmente. que talvez só melhore, na verdade, porque você talvez tenha ainda mais recursos multimídia para cocriar a experiência com a pessoa ou até fazer em grupo, porque você vai poder trazer mais pessoas em mais lugares, com mais eficiência, com mais diversidade. E assim você... Talvez, dependendo do nicho, possa lançar mão de trabalhos em grupo que seja interessante. Por exemplo, equipe de trabalho. Equipe de trabalho tem problemas seríssimos de comunicação e a gente trabalha oratória com equipe. E só para você ter uma ideia, aqui mesmo no Zoom, eu conseguiria dividi-los aqui vocês em salas. Ah, isso eu já faço. A gente tem 90 pessoas aqui, divide a galera, volta depois todo mundo. Para fazer atividade, depois volta para apresentar. Isso eu já faço. Está facilitando demais. Ah, então está. Está indo no caminho certo. Eu só tenho que botar isso aí. Está no caminho certo. Traz para a gente depois mais resultados. E aí eu quero agradecer demais. Estou muito satisfeita porque encontrei em você... Parece... Estou repetindo o que todo mundo fala, mas eu preciso falar também. Encontrei a veia que eu queria, porque é exatamente isso. é o que é essencial para mim e tem que funcionar, porque senão eu não me emociono, então eu não consigo fazer. Eu sou uma pessoa que preciso ver, sentir e tal. E eu vou aderir, vou fazer parte do seu grupo aí. e conversei hoje com a Tati? Não. A uma das suas assistentes. Dani, Dani. Bati um papo com ela hoje. Ela me atendeu muito bem, foi muito legal. Delícia. E aí, tamo junto, serei... Você agora é meu mentor. Obrigado pela confiança. Muito obrigada aí. E a gente... Vamos caminhar junto aí. Vamos ver se amanhã já tem notícias boas para dar para todo mundo aí. Obrigada, tá? Obrigado. Parabéns. Obrigada a você. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Então, seguindo aqui, galera, deixa eu ver mais uma pessoa. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou dar mais uma mentoria aqui, porque a gente investiu mais tempo, a gente foi um pouco mais aprofundado, mas eu quero também responder rapidamente. Aliás, vamos fazer isso, então. Eu não falei no início, mas quem quiser levantar a mão, pode agora. Não é só aqui na tela, mas tem na telinha de vocês ali debaixo das reações, no emoji. Pode levantar a mão. Isso. E aí, eu vou tentar, em 15 minutinhos, responder o máximo de pessoas possíveis, tá? Então, vou pedir para você ser bem objetivo na pergunta, porque assim a gente consegue falar com mais pessoas. E assim a gente finaliza hoje aqui, mas teremos mais momentos interativos. Não se preocupe, tá bom? Então, vai lá. Altanira. Só não estamos te ouvindo. Tem que... Pronto. Boa noite a todos aí. Boa noite. Prazer em falar com você. Eu te conheci... Prazer é meu. Eu te conheci. Alguém falou muito bem de você, que foi uma pessoa que talvez você nem imagine. Falou que você era uma pessoa muito nobre, e realmente é mesmo, viu? Foi o Wendel Carvalho, que eu sigo muito dele. Eu gosto de assistir as lives dele e tal. Aí sempre ele fala muito, mas muito bem de você. Aí eu observei assim, eu falei assim, vou olhar quem é esse cara, esse tal desse Ian, que esse Wendel tanto fala desse cara, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí foi quando eu te conheci. Aí depois eu procurando sobre mentorias, aí você apareceu no Instagram com os anúncios. Aí eu me escrevi, porque eu estou fazendo também transição de carreira. Vou ser rápida. Eu sou cabeleireira, mas eu já estou assim cansada da área. Amo essa profissão. Só que aí eu fui fazer um curso pra como eu resolver meus problemas de casamento. E eu gostei tanto dessa área. Na verdade, eu já falava muito dessa área. Com as minhas amigas e as minhas clientes do salão, né? Mesmo com o casamento de altos e baixos, eu dava meus palpites, né? Falava, ah, não deve estar correndo atrás do homem. Deixa o homem correr atrás de você e tal. Aí fiz o curso, amei tanto, Ian. Que agora eu quero passar esse conhecimento. E com a aula de ontem, né? O Segredo 2. Ontem você falando, eu disse, cara, é isso que eu preciso. Porque eu sou péssima nessa parte de... De links. Eu não sei fazer essa parte aí, né? Da internet. É tanto que eu entrei num curso agora, mas eu estou me batendo. Porque, na verdade, eu já tenho conteúdo a ser passado pra minhas mentoradas, né? Que são 15 passos. É dois meses de mentoria. Mas eu não sei fazer os links, página de venda. Não sei pra onde vai. Sou assim, uma analfabeta mesmo. Então, aí, como você passou ontem, né? O Segredo 2. Simplificou, cara. Ali pra mim foi tudo. Simplificou aquela aula ali, né? Que a gente deveria colocar o passo a passo todo certinho. Até em casa você trabalha. Não tem custo. Então, eu digo, é isso aí que eu quero. Poxa, uma simplicidade que as pessoas dificulta. Como você fala, né? O povo dificulta as coisas. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. Até anotei aqui. Poucas vendas, né? E tal. Entrega simples, sem custo. E tava lindo. Tava tudo muito lindo. Então, eu só quero te agradecer. Por tudo mesmo, viu? Obrigado pelas palavras. Obrigado aí, pô. O Wendel é muito querido também. É um super mentor. E obrigado pelas palavras. Então, valeu. Se não tem pergunta, segue nessa área aí que tem muito mercado. Isso, sem dúvida. Você vai poder ajudar muita gente. Eu acho que a sua experiência de lidar com mulheres, essa questão do salão, da confiança, da troca, da entrega, é terapêutico, né? O salão é mais terapêutico do que outra coisa, né? Então, eu acho que você já tem uma experiência prática muito forte. E agora, com esse curso que você fez, você já tem uma base de método pra ajudar outras pessoas. Então, vai fundo. Isso, porque foi uma bagagem, né? Dez anos de experiência de casamento falido. Aí, casei novamente, tô no meu segundo casamento. E não sabia por que não tava dando certo. E aí, eu descobri, nesse curso que eu fiz, quais os motivos de tantas brigas, né? E crises dentro do casamento. E como resolver. E hoje, eu já sei. Então, eu apliquei em mim. E hoje, eu quero trabalhar com isso. Aplicando também nas mulheres. Mas, casada, é só pra casada. Só pra casada. Atenira, excelente. Tá muito clara a transformação. E você é o seu avatar já transformado, né? Que a gente fala muito. Então, vai firme. Que eu tenho certeza que tem um grande potencial. Tá bom? Valeu. Obrigada, viu? Obrigado a você. Boa noite. Então, vamos lá. Rodrigo Torres. Pode falar, meu rei. Opa, satisfação, Ian. Prazer. Te conheci aí. Fiz gado pelo marketing digital mesmo aí, nas redes sociais. Me identifiquei muito com essa parte do essencialismo. Eu fiz uma imersão. Eu sou empreendedor, né? Eu tenho uma gráfica há 11 anos já. E tô cansado, cara. De ficar abrindo, fechando, pagando conta. Empreender no Brasil é uma coisa muito desafiadora, né? Então, é uma... É pra poucos, né? Eu digo, aqueles que sobrevivem aí depois dos 5 anos. Eu tô há 11 fazendo isso. E eu tô com 43 anos, cara, com um filhinho. E eu tô querendo buscar as liberdades, né? Muito do que... Me identifiquei muito do que você propõe, né? Pra vida das pessoas, né? A liberdade não só financeira, mas de tempo, com o meu filho. Enfim. Todas essas questões. A minha... Bom, enfim. Pra resumir, eu tô agora numa... Numa sensação. Já biquei chefe. Já chutei chefe. Já empreendo com um bando de coisa. E agora eu quero ir pro digital mais a fundo, né? Já venho estudando há algum tempo, mas ainda não consegui pegar a minha veia. Sobretudo pelo propósito, né? Que foi uma das coisas que a gente... Eu me conectei com você, com o Ikigai. Comprei até o livro, enfim. Comprei um livro de Ikigai. Mas ainda eu sei que você não... Não é fácil você criar o seu Ikigai. É uma construção, né? É isso que tá me movendo agora, né? É descobrir qual que é o meu propósito. Eu sou um cara que eu sou muito criativo. Eu sou designer gráfico há muito tempo. Há 20 anos da minha vida que eu mexo com design. E sempre faço isso pra clientes. Faço isso. Gasto meu tempo, né? Pra vender esse meu tempo pra outras pessoas, né? Então, um outro propósito que eu gosto bastante é a cozinha. Sou um cozinheiro, um amante pela cozinha, pela culinária. Mas não sou um cara que quero ter um restaurante, né? Tipo assim, ter essa obrigação. Eu acredito que a cozinha seja mais um hobby. Eu tô muito nessa dúvida, sabe? De agora entender qual que é o meu propósito pra poder desenhar o meu Ikigai, né? Então, o lado do design é uma parada que eu gosto muito. Que eu vibro, eu gasto horas. Eu gosto muito de fazer isso. Faço isso pra muitos clientes. E o lance da cozinha, né? Eu criei um e-book de culinária. Tô no 5 Liberdades do Wendel aí também. Enfim, comecei com esse e-book. Mas, cara, deu uma travada. Porque eu falei, cara, será que é a cozinha mesmo que eu quero? Então, eu tô nessa dúvida muito forte, cara. Por isso que eu encontrei você. Espero que se você conseguir destravar, se o teu curso conseguir me destravar desse início. Porque o restante, cara, além de page eu faço. Eu faço design. Eu não tenho problema com nada depois. Mexo com tráfego, pago. Não tenho problema com nada com isso. O meu lance é o início, é lá atrás. O depois... A gússola, né? É o nortezão. Tá claro. Muito bom, Rodrigo. Tem dúvida, o propósito é a pergunta mais importante e mais desafiadora da vida. Então, a gente não deve criar uma expectativa de um simples exercício ou de um dia para o outro já ter essa clareza. Essa clareza é construída e ela é questionada mesmo quando a gente tem clareza. Porque, segundo algumas filosofias e corpos de conhecimento, na antroposofia, por exemplo, fala que a cada sete anos nós temos uma crise. E por isso que tem muita gente que sente a crise dos 30, né? Para os 28 ali, 35, 42, 49. Então, são momentos. Você está no 43, né? Então, provavelmente, no 42 já começou a bater mais força. Pô, qual vai ser? Tipo, eu estou aqui chegando, de repente, na metade, um terço da vida. E será que é isso mesmo? 11 anos, um ciclo sólido de empreendedorismo. Então, é muito normal a gente se questionar. E isso vai continuar, esse questionamento. Mas é importante ter a boa base para olhar para dentro e botar a luz naquilo que realmente alimenta a sua alma, seu coração, para você seguir botando essa energia toda que você tem em um projeto que faça sentido. O Wikigai, eu sou muito fã, para ajudar, auxiliar essa reflexão, porque ele traz esses quatro pilares que são fundamentais. Então, você falou muito de duas ideias que estão conectadas com as suas paixões, pelo que eu entendi, e que você faz bem. Você já faz para muitos clientes, a parte do design, cozinhar, imagina que você cozinhe bem e seja elogiado por isso. Então, tem um potencial forte. O que você deve, dentro dessas duas ideias apenas que você trouxe, continuar a reflexão. É saber se elas realmente ajudam problemas e causas no mundo que conectam com a sua essência. Então, por exemplo, ajudar as pessoas através de uma comunicação mais assertiva, mais sexy, mais clara, através das identidades visuais, tal. É algo que realmente você vê um sentido, conecta contigo? Ou é só uma oportunidade de negócio que você faz bem, que já vem ganhando dinheiro e tal? Esse é um ponto para você se perguntar. E a culinária é a mesma coisa. Será que não é algo que você faz bem, que gosta de fazer? E, geralmente, essa união é perfeita para hobbies. São coisas que a gente gosta de fazer e faz bem. Mas não necessariamente a gente precisa ganhar ou deve ganhar dinheiro ou produzir riqueza a partir de um hobby. Porque, quando a gente força a barra, muitas vezes esse hobby se torna a última coisa que a gente quer ver no final do dia. Sai para pular. Que acontece muito com artistas. Artistas de hobby, quando alguém desenha muito bem, pinta e aí ilustra. E aí falam, vou trabalhar com isso, é minha paixão. E aí, quando vem aquele cliente que fala, meu irmão, quero para amanhã, dez ilustrações. E aí a gente vai perdendo a criatividade, a paixão, aquele brilho nos olhos, porque ele se torna obrigação volumétrica, muitas vezes. Porque aí você tem aquela pressão da entrega. Então, esse é um ponto importante. Principalmente, cozinha, artes, arquitetura, que são áreas que muita gente ama muito, gosta muito e faz bem, tem bom gosto e tal. Aí fala, é isso que eu vou criar um negócio agora. E aí entra uma coisa, nossa, quero mais ver isso depois de um, dois, três meses, seis meses trabalhando. Então, esse é um ponto para você refletir. Sobre a cozinha, sobre a culinária e sobre a parte do design. Depois disso, é legal você entender também o que surge de ideias concretas de modelos de negócio que você pode explorar. Porque, por exemplo, a culinária, você falou, não quero ter um restaurante. Então, beleza. Então, você quer, talvez, ensinar pessoas a cozinharem ou você quer ajudar pessoas a... Por exemplo, tem alguns modelos. Tem modelos onde você pode acolher pessoas na sua casa para uma experiência gastronômica também. Tem modelos onde você pode dar cursos, mentorias ou preparar coisas em vender, delivery também. Então, tem várias formas de você explorar a culinária. Aqui, eu tenho um amigo no prédio que era empreendedor numa pegada parecida com a sua, muitos anos empreendendo, empreendendo no Brasil, difícil, desafiador e tal. E ele resolveu fazer uma parada mais leve e começou a produzir pão. Pães caseiros e massas caseiras e tal aqui e vender para... É um prédio grande e tal. Então, começou a vender para os moradores e tal. E agora, ele está começando a pensar em como escalar. Então, criar cursos e modelos mais escaláveis em torno disso. Então, existem modelos. O que você deve fazer agora é pesquisar, entender claramente todos os modelos possíveis dentro dessas áreas. Porque, a partir disso, você vai começar a ver ah, isso daqui eu me veria fazendo. Isso daqui eu posso começar em paralelo com o que eu faço hoje sem comprometer a minha segurança financeira. Isso daqui eu posso testar. Porque o mais importante é escolher um caminho e experimentá-lo o mais rápido possível. Porque a gente não vai ter clareza quando experimenta. Então, tem jeito. O Ian, eu até criei o e-book, que é de culinária, né? O Instagram é Homens Que Não Sabem Cozinhar. Foi um norte que me deu na cabeça. Eu fiz alguns vídeos, enfim. Mas aquela sensação de que você está filmando, tem que filmar, tem que postar todo dia, tem que editar vídeo. E, cara, cozinha é uma parada complicada. Você tem que filmar, tem que pegar os ingredientes, tem que... Para você editar esses vídeos, leva tempo. Você não consegue fazer isso todo dia, cara. Não tem uma equipe, sou eu sozinho, né? E aí eu me vi nessa obrigação e, de repente, eu falei, cara, eu gosto de cozinhar para os meus amigos, receber minha família, receber os amigos. E ter essa... Essa é a paixão, sabe? Se tornar essa paixão que eu tenho que fazer por obrigação todo dia cozinhar, tal, aí já me desconectou, entendeu? Eu já dei aquela desanimada. Tô com o e-book aí. Enfim, vendi um só, mas não vamos alugar. Isso foi interessante. que você trouxe agora, porque você tem o mais difícil que é um nicho e algo diferenciado, né? Se você... Por isso que o Nomi é muito rico. O que você me descreveu agora? Você não aguenta e não quer ficar produzindo conteúdo sobre cozinha. Quer um saco, precisa de ajuda, é complicado. E tudo que você descreveu. Mas imagina se você faz uma aula foda, uma aula animal que você fala, meu irmão, você aí, que não sabe nem pegar numa panela, você que, porra, passa perrengue, cara, não consegue nem fritar um ovo. Imagina você aí recebendo uma mulher fazendo jantar romântico para isso. Ou imagina você fazendo um churrasco com os amigos. Enfim, aí eu não sei direito a área, né? Mas você... Minha pegada é paella, cara. Morei na Espanha e eu amo paella, cara. Eu faço paellas de tudo que é tipo, assim. Os amigos aqui me chamam, me contratam. Então é isso. Você vai ser o Rodrigo Torres da Paella. Paella Torres. É você, a parada... Se alguém pesquisar em algum lugar sobre paella, meu irmão, você é o cara. Você tem uma aula dessa, foda. Uma aula que vende seguindo a estrutura do Nomi. Dessa aula, você faz tráfego pago, que você já sabe fazer, para mandar a galera para essa aula. No final, a galera vê, entende que você vai ensinar a pessoa a fazer a paella e no final compra um curso seu, acabou. Você não precisa ficar fazendo conteúdo que nem um louco. Você só vai ficar fazendo novos criativos, melhorando a aula. E aí, no seu tempo, quando você quiser, você abre a torneira para investir mais do jeito que você quiser. Você pode começar investindo 10 reais, 50 reais, 100 reais por dia. Pô, não quero investir esse mês, não investe. Acabou. Fica muito mais fácil. O conteúdo só vai ser algo para botar mais fogueira. Aí, vamos dizer que a coisa começou a dar certo, a galera está buscando, está funcionando. Aí, você fala, pô, estou gostando desse jogo aqui. Então, vou fazer um vídeo por semana. Ou vou fazer umas postagens aqui. Ou vou contratar... Aí, tem mecanismos para você terceirizar a produção, fazer uma produção mais inteligente no sentido de poucos equipamentos já otimizarem você fazer algo com nível mínimo, aceitável, para botar no ar. Então, isso não é complexo, isso é o mais simples. Mas é uma... A partir do momento que você tem uma ideia específica e clara, paella, ou comida para homens que não sabem cozinhar, ou como o homem pode conquistar uma mulher através da cozinha, onde você vai ensinar cinco receitas que o cara, meu irmão, são cinco receitas, eu compraria esse troço, tá ligado? Porque eu não sei cozinhar muito bem, mas eu sinto que eu tenho esse talento oculto, mas eu ainda não sei e volta e meio que eu quero fazer uma parada legal para Thaís e tal e falta talento aqui passo a passo. Então, de repente, seria uma parada legal. Mas o importante é essa diferenciação, porque senão aí entra no comode de um milhão de cozinheiros maravilhosos, incríveis e tal. Mas assim pode ser um caminho. E isso pode ser em paralelo, porque de repente você mantém o seu negócio, mantém o seu empreendedorismo e faz isso em paralelo, que vai de repente dar um lucro ali de cinco mil por mês, de repente dez mil, você vai, opa, já está, mais interessante ou melhor ou que o outro negócio, aí você vai decidindo, entendeu? Mas é muito mais fácil você seguir assim. E a mesma coisa com o design e tal, mas o design, hoje, do modo que você trabalha, ele é muito, você vende o seu serviço, né? Então, você está escravo do seu tempo, você não consegue vender para muitas pessoas, mas você pode vender ainda mais, isso, se você quiser, usando a estratégia do Nomi, mas da parte da culinária, eu achei que ficou muito fácil você criar algo em paralelo, assim, já que você tem um método, você estruturou no e-book, né? Então, a transformação para o Nomi vai ser muito mais simples. É, o nome do e-book é 21 receitas do branquinho à paella, né? Então, só de arroz, bem nichado mesmo. Legal, top. Então, pode ser um caminho. Então, eu acho que vale, pega tudo que eu falei aqui, faz esses questionamentos, vê o que faz sentido, e escolhe um caminho e fala assim, vou testar esse caminho por três meses e foca nisso, sem outro, que aí você vai ver de verdade o que é pensar, botar energia, investir energia todo dia num projeto. E se tiver estranho, não tiver fluido, não tiver aquela coisa que você acorda empolgado todo dia de manhã, provavelmente não está conectado com o seu propósito. E aí você testa com o outro. Mas tem um mínimo de resiliência, porque hoje o que acontece muito na internet, as pessoas pulam de um, da super oportunidade para a outra, super outra oportunidade muito rápido. E aí é difícil a gente construir coisas duradouras que importam se a gente não investe, né? Resiliência, energia. Perfeito, cara. Obrigado aí por ter me convidado a compartilhar aí. Nada, obrigado por você compartilhar. Vamos junto, hein? Valeu, Rodrigo. Abraço. Então, vamos lá, seguindo Isabel. Então, Isabel, de forma bem objetiva, traz para a gente para eu querer te ajudar. Sim, estamos. Boa noite a todos, né? Obrigada pela oportunidade aí. Boa noite. Então, eu já comprei seu curso, só que na correria desse CLT eu não estou conseguindo ainda fazer. Eu sou reikiana, assim, atualmente por hobby, mas é uma coisa que eu amo fazer. eu tenho uns cursos, né, prontos de reiki de vários níveis, mas eu não quero só dar curso, sabe? Eu queria aproveitar um mercado que eu vejo que muitas pessoas me procuram. Porque, assim, eu dou curso. Na verdade, eu não dou curso. Eu aplico o reiki na fraternidade de forma gratuita, uma forma, assim, de trabalhar mesmo e uma coisa que eu amo fazer. Só que não tem como eu eu quero sair da CLT e eu quero fazer uma coisa que eu amo. Mas não tem como você fazer reiki de uma forma exponencial pra todo mundo. Porque eu não faço só o reiki, eu mexo com o emocional das pessoas. então é uma coisa muito mais profunda, muito mais direcionada pra cada caso. E o que que eu vejo? Muitos reikianos eles me procuram porque eles fazem o curso mas ficam desequilibrados depois. Então, assim, eu queria pegar esse fio da meada que tá solto e pegar essas pessoas que querem fazer ou que estão em momentos difíceis na vida deles e ajudar eles a sair é uma reconstrução das dores que as pessoas têm, sabe? É um trabalho que eu já faço desde 2015 e um método assim que funciona porque eu já aplico e eu sei que funciona mas eu nunca fiz pra vender. Eu sempre fiz de forma gratuita mesmo. no amor. É. Então, assim, eu queria... E esse produto só pra entender é pra pessoas que se formaram em reiki fizeram curso... Ou querem formar. Ou querem formar. Tá. E é porque as dores são bem diferentes, né? Quem se formou e se desequilibrou e quem nem se formou só tem o interesse. Às vezes a pessoa tá com essa dor por exemplo, assim a gente trabalha depressão, angústia, ansiedade, autopunição, a pessoa tá num momento muito sofrido da vida dela. Então, assim, tem uma receitinha de bolo. Parece uma coisa muito boba pra mim, né? Porque a pessoa, assim, sai... Ela chega pra mim num quadro deplorável, já faz terapia há mais de 15 anos e não consegue sair. Aí a gente entra na abordagem, um método, assim, construído com livros que eu me apoio, mas, assim, é um método muito prático, assim, parece até bobão, mas, assim, que funciona, entendeu? Às vezes que é importante, se funciona, funciona. Funciona. Agora, te ouvindo, pra mim, são públicos bem diferentes, mas talvez não, porque não é o meu público. Mas alguém que ainda não fez um curso de reiki, então não tem tanto conhecimento sobre reiki, tem os problemas pessoais que devem ser tratados e podem ser tratados de diversas formas, inclusive o reiki, e a pessoa tem uma pré-disposição pra aprender o reiki pra se autocurar e, de repente, curar outras pessoas também. E tem a pessoa que fez o reiki e tá desequilibrado, então não tá num nível que ainda já pode sair aplicando o reiki pra outras pessoas porque ainda precisa de um trabalho, né, de reequilíbrio. Então são públicos com dores diferentes e desejos diferentes, que aí eu acho que você pode escolher qual seria o prioritário no primeiro momento pra você conseguir desenvolver uma narrativa de vendas bem específica pra esse público, tá? E talvez, se você já entrega isso e já ajuda pessoas e tem casos de sucesso desde 2015. Então a gente tá falando aí de quase sete anos onde você faz algo e já tem uma maestria muito forte. Então, claramente, o bloqueio não é técnico. O bloqueio é emocional. Você não tá se sentindo bem ou confiante em vender, algo que você já faz muito bem. Então, é muito mais uma questão de você ajustar essa pequena trava que tá tendo aí pra você conseguir continuar fazendo o que você já faz de forma linda, ajudando muitas pessoas, servindo, mas reprogramando essa, talvez, essa crença relacionada ao ato de vender. Porque, de repente, hoje, o vender tem uma conotação, um significado inconsciente pra ti que tá te travando de chegar lá e falar, pra eu te ajudar de tal forma, o investimento é mil reais, dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais, o que for. Até o seu olho abriu, agora, falou, nossa... Eu entro em pânico, porque, assim, eu sempre fiz isso de uma forma muito gratuita, sabe? Muito... Eu não faço pelo dinheiro. Eu faço pelo prazer de ver as pessoas melhorando. Ótimo. A motivação, ela é intrínseca, ela é verdadeira e ela é baseada numa visão de propósito muito forte. Tá lindo. Mas, se você quiser levar isso pra ainda mais pessoas e viver dessa arte, você vai precisar vender. Porque, senão, nunca vai ser um negócio e você nunca vai conseguir sair da CLT que provavelmente não anima o seu coração da mesma forma. Quando você faz isso em paralelo nas suas noites, nas suas manhãs, antes do trabalho, nos seus fins de semana e nos seus feriados. Provavelmente é quando você hoje tem atendido a galera. Então, o que você pode fazer no início? Porque, muitas vezes, a trava pra vender são travas inconscientes, emocionais, mas uma coisa que pode facilitar muito, porque muitas dessas travas emocionais são conectadas com a síndrome do impostor e tal, é você associar parte do investimento ao resultado. Então, vamos dizer que você vai cobrar quatro encontros mil reais. Você vai investir 500 reais no início e os outros 500 reais você só vai investir depois se você achar que teve resultado e que valeu a pena. Porque o seu método tem resultado, você já ajudou diversas pessoas, então você pode botar uma parte da precificação depois. por que precificar é tão importante? Porque as pessoas dificilmente se comprometem de verdade com o gratuito. O gratuito não gera o mesmo compromisso quando você investe. Então, às vezes, se você só fica fazendo o gratuito, você impede, às vezes, a pessoa de realmente fazer a transformação completa que ela poderia fazer. Então, esse é um ponto de até você pensando na própria pessoa você ajudá-la a ela se comprometer mais com o investimento do tempo dela porque vai ter investido dinheiro também. Então, esse é um outro ponto para você levar em consideração. E no início cobra menos. Se você tem o objetivo de cobrar mil reais por quatro encontros, dois encontros, três encontros, dez encontros, o que for, cobra no início quinhentos, duzentos, o que for, para que o investimento financeiro não seja uma barreira, não seja impeditivo. E, a partir daí, você vai aumentando em função do seu ganho de confiança, da sua flexibilidade, o conforto de começar a cobrar. E se você não conseguir cobrar ao vivo, é algo que trava a garganta, você não consegue falar de jeito nenhum, envia por e-mail, envia pelo WhatsApp, uma proposta. Você não precisa começar cobrando ao vivo. Vai lá e manda ah, então eu vou te enviar os valores e aí você me dá uma resposta até o final do dia, que aí eu reservo essa vaga para você. Começa assim, minimizando as barreiras emocionais e daqui a pouco você vai ver que vai estar, meu irmão, vendedor, incrível, porque quando você muda internamente a imagem de vender para servir, isso muda o jogo. então, entenda que você vai servir ainda mais pessoas e você vai dar a oportunidade de ainda mais pessoas se comprometerem com a própria transformação e saírem de um estado depressivo e doloroso para encontrar a luz que é o que você vai fazer na sua jornada. então, começa assim devagarzinho, mas se comprometa a realizar uma primeira venda porque a primeira venda talvez seja algo encantador que vai te despertar para uma coisa que você fala cara, eu também posso, é possível, eu consigo e isso vai te dar mais confiança para cima e frente. Tá bom? Você põe no ponto-chave, minha trava é a venda. Eu não tenho problema em falar em público, eu não tenho problema em entrar no emocional das pessoas, eu traço de psicólogo, sabe? Então, assim, você falar com pessoas que têm muita propriedade é muito difícil e para mim isso não é uma trava. A trava realmente é a questão da venda. É isso, e é emocional, então tenta buscar nessas suas reflexões internas também aonde que é a origem disso e lá fazer uma reprogramaçãozinha que aí vai te trazer ainda mais abundante. tá bom? Obrigada. Nada. Então, muita gente com o braço levantado, galera, eu não vou conseguir falar, infelizmente, com todos vocês, mas eu quero ficar um pouquinho mais de tempo aqui porque é sentido de ficar. Então, vamos ficar, eu vou tentar aqui fazer mais, vamos ver quantos, dez minutinhos, vamos ver o que a gente consegue porque já são nove e meia, passou uma hora e meia, eu nem percebi, meu Deus, como vai rápido quando a gente está no fluxo, mas vamos lá. Amar, traz para a gente o seu desafio de maneira bem objetiva para eu poder te ajudar. Vamos lá, me escuta? Sim, perfeito. Boa noite a todos, vou ser bem objetivo para outras pessoas também poderem falar. Sou Amarupi, eu sou professor de Kundalini Yoga desde 2012, eu sou mestre reiki e reiki anda desde, sei lá, faz mais de dez anos, ela estava aí no reiki também falando, uma colega. Então, eu estou querendo focar em Kundalini Yoga e runas, runas é um oráculo, estou trazendo algo bem diferente aqui. Então, dentro das terapias holísticas, dentro desse meio espiritualista, então, vocês estão me vendo aqui, isso aqui não é uma fantasia, não é uma coisa assim para causar impressão, é o meu estilo de vida, inclui me vestir assim porque eu gosto, eu tenho essa verdade que eu passo nos atendimentos. Então, hoje eu ganho dinheiro fazendo atendimento de numerologia que envolve o Kundalini Yoga, algumas aulas e atendimentos de runas, que é um oráculo, como tarô, búzios, mas, assim, está bem insuficiente, está difícil, eu venho tentando aí marketing digital, essas fórmulas, comprei uns e-books aí que explicam como fazer uma postagem no Instagram, etc, etc. Então, mesmo problema, não estou a fim de fazer dancinha, nunca fiz um Reels, estou no foco no Instagram, não está fraco, então, eu quero realmente fazer dar certo o marketing digital, eu quero sair desse esquema de ficar dando aula semanal, mesmo online, eu quero fazer workshops, dar cursos, mentorias para as pessoas, que é uma coisa que eu já faço um atendimento de numerologia, numerologia, por exemplo, tântrica, eu faço em dois encontros online, e aí o primeiro encontro é uma conversa e o outro eu ensino técnicas de yoga para a pessoa se libertar, se limpar, se fortalecer, e tem um acompanhamento depois, quando a pessoa tem dúvidas, então, eu cobro um valor, antes eu cobrava pequenininho, hoje eu cobro mais, um valor mais justo, pelo meu esforço, mas eu estou pensando, Ian, nem falei, por causa da pressa, que é prazer te conhecer, ter a oportunidade aqui, gratidão, mas eu estou querendo focar, não sei se é uma boa ideia, no YouTube, para do YouTube e posteriormente Telegram ou WhatsApp, ou os dois, de repente, e para o Instagram, para o Instagram chamar para o YouTube e o YouTube chamar para outros cantos, para eu poder levar essas pessoas para o Hotmart ou Eduz, enfim, com os meus cursos e workshops, eu tenho muitos produtos, assim, que eu posso fazer, fácil, isso aí eu não tenho dúvida, eu sei qual é o meu propósito, ajudar as pessoas a sair da depressão, melhorar a saúde, respirar melhor, se conhecerem, então, isso para mim, ok, o lance é fazer isso escalar realmente, para que eu possa viver disso, porque está difícil, eu tenho ajudas e não quero ficar dependendo de ajuda, tenho uma filha, tenho esposa que não está conseguindo trabalhar, então, eu que tenho que conseguir fazer isso nesse momento e depois, então, peço aí a tua ajuda, a tua luz, se o YouTube, Telegram, WhatsApp é bom e com Hotmart, Eduz, como é que eu conseguiria fazer isso dentro de uma dica simples? Gratidão. Amar, obrigado, e eu acho que não é uma tecnologia, uma rede social que vai mudar o jogo, todas elas têm as suas vantagens, desvantagens, e YouTube, Telegram, WhatsApp, eu acho que a pergunta seria outra, até mais importante, você já tem algo único, você já tem ideias ou já tem cursos criados, facilidade para botar isso tudo no ar, então, você já tem o produto para você escalar, o que te falta agora é a estratégia de venda para você conseguir levar isso para boas pessoas que estão buscando o que você tem para oferecer e no menor espaço de tempo possível você conseguir convencê-las, persuadi-las a investir algo na sua solução. Perfeito, melhorou. Qual é a melhor forma de você fazer isso, na minha opinião? É o que eu estou trazendo aí nessa semana através de Nomi, que é uma aula sua onde você vai entrar lá em uma hora e vai através da estrutura que eu vou detalhar amanhã às oito horas também no YouTube, então, eu acho que essa aula amanhã vai ser fundamental para todo mundo aqui, então, compareçam, galera, porque lá eu vou mostrar a estrutura dessa aula e vocês vão ver que em uma hora, uma hora e meia, através de uma história forte sua, pessoal, mostrando uma nova oportunidade, através de Yoga Kundalini ou através da respiração, através das práticas meditativas, através do tarot de cunas, enfim, do que você quiser envelopar dentro dessa jornada, você vai trazendo uma série de conteúdos, quebrando uma série de objeções até chegar ao ponto de falar e se você quiser essa solução que é a melhor opção hoje para resolver os seus problemas ou te ajudar a chegar até os resultados, você precisa agora seguir em frente de tal forma, que pode ser através de um curso, na Hotmart, no Eduz, que pode ser através de um contato individual contigo, vai depender de qual tipo de solução você vai querer oferecer lá no final, essa lógica serve para todas as soluções, vai depender da chamada no final, clica aqui para comprar o curso ou me manda uma mensagem agora no WhatsApp ou preenche tal aplicação para eu entrar em contato contigo para saber se você tem um perfil ou compra aqui a mentoria em grupo, enfim, o que for, a construção é a mesma, tá? E aí, nessa uma hora, qual vai ser o seu desafio? Você levar mais pessoas para passar por essa narrativa, porque se você tiver uma narrativa muito poderosa, você vai começar a saber que cada 100 pessoas que assistem aquela narrativa, 5 compram. Então, você tem uma conversão de 5%, e aí, se você mandar mil pessoas e mantiver essa conversão, você vai ter o quê? 50 pessoas comprando. E aí, é só uma questão de você mandar mais pessoas. E como você vai fazer isso? Vai desapegar um pouco do universo orgânico ali, da postagem, da dancinha, da cambalhota, e vai para o universo pago de anúncios, porque aí você vai saber exatamente quanto você vai investir e quanto você vai tirar lá no final. Essa é a lógica da escala. No início, você vai fazer, sim, através de orgânico, vai vender ali no WhatsApp, vai vender pelo Direct, você vai vender pelo Instagram, tal, e isso é maravilhoso para você validar. Mas, uma vez que já está validado esses produtos, essa transformação, aí você precisa da escala. E a escala, ela, o jeito mais fácil de atingir é através dos anúncios. Então, esse é um mundo que você vai ter que começar a explorar, dominar, e não quer dizer que você precisa você sozinho fazer isso, você pode se associar a um gestor de trato que vai fazer isso para você e em parceria vocês conseguirem desenvolver isso daí, mas é onde você vai encontrar escalabilidade. tá? Então, para mim, a melhor forma é isso, tráfego pago, manda para uma aula incrível, no final tem uma oferta que vai para o seu curso. Aí você, ah, eu tenho vários cursos, vai poder fazer, então, vários funis, várias aulas dessa, cada uma levando para um curso específico, ou uma proposta que una vários dos seus cursos numa coisa só, então, isso também vai ser possível. mas eu acho que é uma aula incrível, uma aula incrível você fala é um webinário, é um webinário, um vídeo gravado no YouTube, um link privado. Começa fazendo ao vivo e aí quando tiver uma conversão legal, quando você chegar, pô, já fiz uma, duas, três vezes, quatro, cinco, dez vezes e as conversões estão se repetindo, a cada aula você manda cem pessoas, essas cem pessoas, dez compram, cinco compram, três compram, e aí você começa a ter essa recorrência de conversão, aí você faz uma aula, aí você pega essa gravação e amanhã eu vou mostrar o que você tem que fazer com essa gravação para ter essa venda contínua. E aí você liberta. Estou doido para ver amanhã, então. Estamos juntos. Gratidão. Valeu, meu rei. Estamos juntos. Show de bola. Então, nove e trinta e nove. Glória está na área ou não está mais? Glória está aí. Ah, só não estamos te ouvindo. Aí. Agora? Agora foi. Show de bola. Beleza. É que eu tive que entrar pelo outro lugar e não pude sair daquele para não abaixar a minha mãozinha. Beleza. Tenho algumas... Meu Deus. Cadê as questões? Ah, algumas questões aqui. Bom, eu sou multipotencial, então eu acabo criando vários braços de coisas mesmo que me interessam e que eu faço. Eu tenho um canal de viagem, mas não é um canal de viagem tradicional. Me lembro um pouco o que a Ellie faz. Eu tenho até uma proposta de viagem autoral que você, como se você criasse, como se fosse uma obra de arte, você pintasse o quadro e depois você entra dentro do quadro. Então, o valor que tem você criar a sua viagem, ter a autoria sobre a sua viagem. Tem outra coisa que eu faço também, eu sou consultora floral e também penso em fazer um curso sobre isso e também é um processo pelo qual eu passei, inclusive, que fez o meu canal atrasar tanto e ele, quando começou, um mês depois já começou a pandemia e aí eu dei uma parada em relação a viagens, que é perder o medo de gravar vídeos. E eu acho que isso daí, num primeiro momento dessas três coisas, é o que eu imagino e talvez você tenha mais autoridade para falar, é o que eu imagino que tenha mais potencial por promover uma transformação grande em menor tempo. Eu tinha muito medo de gravar vídeo, insegurança, vergonha, etc. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, embora as pessoas que me conheçam por esse quadradinho aqui não digam e foi uma coisa que eu superei, então eu sou meio que o avatar transformado e a minha proposta dentro dessa, dentro dessa, dessa casinha aí da coisa do vídeo é fazer as pessoas perderem o medo de gravar vídeo com algumas coisas a mais que é criar um pouquinho de rapor entre quem está assistindo, porque tem muitas pessoas que gravam vídeo ou nunca tiveram vergonha ou medo ou superaram isso e não conseguem estabelecer uma conexão com quem está ouvindo, por às vezes uma questão boba, técnica, ou uma questão de áudio, ou uma questão de iluminação, ou uma questão de posicionamento na câmera, então seria um, com esse plus a mais que eu colocaria nesse curso. E aí, o que eu trago para você é o seguinte, a primeira é a questão do preço, que eu percebo que quando alguém vende alguma coisa que isso vai gerar objetivamente, vai gerar renda, por exemplo, a sua proposta aqui é que a gente crie um negócio digital, rentável e várias outras características que faz com que você seja diferenciado em relação a outras pessoas do mercado, mas é um produto que vai fazer com que as pessoas que comprem esse produto, gerem renda. E, nas minhas três, nas minhas três opções aqui, o lance da viagem autoral, que incentivar as pessoas que têm medo de viajar sozinha, é uma viagem por conta própria, que você faz tudo, nessa coisa do vídeo também, de você gravar vídeo, que você pode usar também profissionalmente, mas não necessariamente, a questão do floral, que promove um autoconhecimento e eu sou consultora floral certificada pelo Instituto, pelo Bacentre, da Inglaterra, então eu conheço os florais, eu utilizo os florais há muito tempo, mas seria para um uso próprio e não para formar terapeutas florais. Então, nenhuma dessas três possibilidades que eu vislumbo e que eu pretendo realmente investir são coisas que vão retornar financeiramente para a pessoa. e, nesse sentido, eu vejo uma dificuldade, uma limitação de precificar, uma dificuldade minha mesmo, não do universo. E o lance também que, dentro da proposta do que eu vi até agora, do que você está propondo, é começar, num primeiro momento, com uma consultoria ou individual ou em grupo, mas com as pessoas. e eu vejo que isso tem uma limitação de tempo e o meu objetivo maior era criar um negócio que girasse por si, ainda que fosse um custo, um custo de venda mais baixo, mas que ele girasse por si e que ficasse, funcionasse sozinho, sem depender da minha força de trabalho. ainda que eu possa criar também, paralelamente, outros produtos de mentorias, mas aí seriam coisas mais pontuais e não uma coisa para acontecer sempre. Bom, essa é a minha pergunta. A minha colocação. Foram algumas perguntas e aí... Eu faço sempre vários braços, faz parte, desculpa. Não, foi ódio, está claro, mas é só para eu entender aonde que eu direciono. É a pergunta de precificação e... é... O que é que eu... O lance do investimento... Qual desses projetos faria mais sentido iniciar? No primeiro momento, eu estou pensando nesse medo de gravar vídeos. Então, tem o lance da precificação e o lance de se eu fizer uma mentoria, um acompanhamento, que até é melhor, mas se eu começar a fazer nesse formato, que até vai elevar o custo, o valor percebido, isso vai me prender e eu vou ter que dedicar tempo... Ótimo. Deu para pegar. Então, é sobre esse projeto do vídeo, né? Do vídeo, é. Vamos focar 100% nele. Ótimo. Perfeito, Glória. Então, vamos lá. Em relação à precificação... É... Até... Eu acho que eu vou começar pela outra. Em relação ao formato, né, de mentoria, consultoria individual, em grupo e tal, não necessariamente você precisa manter esse formato para sempre, tá? Na verdade, esse é o melhor formato para começar, para você ter ciclos de aprendizados acelerados e você conseguir identificar os padrões através dessas entregas, onde você vai ter mais facilidade de vender e mais contato com o seu público, basicamente, né? E aí, a partir disso, fica muito mais fácil você entender. Depois de fazer uma, duas, três vezes ou fazer com um grupo de dez pessoas, cinco pessoas e tal, que o seu método que hoje está na sua cabeça, né? São ideias claras, passo um, dois, três, quatro, cinco, o mapa, realmente funciona. Porque hoje, talvez, o que você pensa que é passo um, passo dois, passo três, passo quatro, quando você for para entregar isso, o passo três não é muito bem por ali ou o passo quatro, na verdade, deveria ser o passo oito. Você vai ter um monte de aprendizado. Só que quando, vamos dizer que você começa pelo curso, que é mais escalável. Você não sabe muito bem. Aí você gravou os vídeos todos, fez um puto investimento de tempo, energia, a coisa ficou bonita, tal, aí você bota lá e não é muito bem a promessa que você pensou não funciona ou a didática que você imaginou não está fluida e assim por diante. Então, por isso que começar por mentoria, você vai ter mais aprendizado, você vai poder vender por um preço mais caro, você vai ter mais contato com a sua galera e todas aquelas vantagens que eu falei ontem, principalmente. Essa é uma fase. Você pode ter mentorias, oferecer mentorias por um mês, dois, três, seis meses, o que for, até o ponto de você identificar os padrões para levar para um curso. E aí você ter escalabilidade e não ficar dependendo da venda do seu tempo. Então, pode ser faseado. Fase um, geralmente funciona muito bem assim. Fase dois, você já pode passar para o curso, se você quiser, dentro dos três ciclos do Nomi. E em relação à precificação. A precificação é o que a gente conversou mais cedo, com a primeira... Com a Simone. se eu não me engano, foi com a Simone que a gente falou bastante de precificação e tudo que eu falei para ela se adequa para ti também. A única coisa que você pode já pensando a mais é em relação... Aliás, vou abordar um ponto da precificação que você trouxe, que não é algo que você vai ajudar a outra pessoa a ganhar dinheiro. Então, você tem dificuldade em precificar dessa forma. A precificação não deve estar atrelada a se a sua transformação vai ajudar a outra a ganhar dinheiro ou não. A precificação é mais atrelada à percepção de valor pela especificidade da sua transformação. Então, por exemplo, se eu ajudo a pessoa a ter mais bem-estar. É muito difícil precificar, porque bem-estar é muito intangível e não é específico. Mas se eu ajudo a mãe a economizar três horas de trabalho por dia para cuidar dela própria ou passar mais tempo com os filhos, aí fica muito mais específico e a percepção de valor é muito maior. E você vai falar o quanto que vale acompanhar a infância dos seus filhos? O quanto que vale você se cuidar para se sentir mais atraente e salvar o seu relacionamento? O quanto que vale você... Entendeu? Aí fica muito mais fácil a pessoa perceber valor e não necessariamente ela vai ganhar mais dinheiro. Então, o grande desafio é você ser específica o suficiente para que a pessoa possa, através da sua narrativa, entender de forma clara e simples que ela vai ter um puta valor e uma puta transformação se ela passar pela sua solução. Então, se você está falando de uma solução que envolve a pessoa ter acesso a essa transformação específica, aí fica muito mais fácil você especificar. Porque você pode fazer analogias, você pode usar comparações e assim você pode testar. e óbvio que na mentoria você pode cobrar um pouco mais do que no curso e aí você vai determinando esses patamares, mas não fique presa à questão do gerar só dinheiro do outro lado. Pode ser sim emagrecimento, por exemplo. Dá para ser bem específico. Se você entrar no meu programa, eu te garanto que você vai emagrecer cinco quilos no final de dois meses. É bem específico e a pessoa vai investir naquilo dali porque ela entendeu e ela sabe de forma clara o que ela vai receber. Então, seu desafio é muito mais a especificidade e a clareza do resultado que ela vai atingir. Aí a precificação fica mais fácil. Eu entendo, mas é porque é uma crença limitante porque eu tiro por mim quando tem algum curso. Claro que eu tenho que confiar na pessoa que está falando, ver que ela entrega valor, tem tudo isso. Mas tudo isso já colocado, são duas situações diferentes. Um curso que é para profissionais atuarem com aquela técnica X e o outro curso que é só para satisfação pessoal, crescimento pessoal, a minha percepção de valor já é diferenciada. Por isso que é uma crença limitante realmente. Mas se é uma crença limitante e eu a tenho, para mim também é difícil de falar, então eu vou te cobrar X mil reais para você fazer isso. Eu mesma não vou acreditar naquilo, entende? É complicado. Esse é um ponto fundamental. Você precisa acreditar no seu potencial de transformação do outro lado, de geração de valor. Não só no síndrome de impostor, de você achar que não é capaz, mas é de acreditar que realmente aquilo vale o que você está se propondo. Você tem que ir, senão, nunca você vai conseguir vender. Esse é um ponto fundamental. Agora, outro ponto que talvez te ajude é o que eu falei, se não me engano, na outra oficina, em relação a que tipo de problema você está resolvendo. Se a solução é uma solução vitamínica, você está vendendo vitamina C ou você está vendendo analgésico para curar a dor de cabeça que a pessoa não consegue nem andar se eu vou curar. Então, é muito mais por aí. Independente, não é só criar um negócio online ou fazer dinheiro na internet que é o problema de dor de cabeça que as pessoas estão tendo. Existem infinitos problemas dor de cabeça, mas aí é entender como você está envelopando e que tipo de problema você está resolvendo, porque se você conseguir deixar claro que é um problema dor de cabeça que a pessoa tem, ela vai investir, sem dúvida, porque está tirando o sono dela. Mas se você falar só de coisas vitamínicas, você vai ter mais bem-estar e qualidade de vida para viver melhor até 100 anos de idade. Tipo, ah, é legal, mas se não tiver está tudo bem, está de boa. Vou ter que pagar aqui a pizza que eu vejo que é mais urgente, sabe? Então, é a urgência da dor que você vai resolver, que precisa estar muito claro. E aí, a partir dessa reflexão, acho que você vai começar a ter mais clareza. Tá. E a outra coisa é o nosso do tempo que você falou, eu sou daquele grupo que quer ir no sapatinho, sabe? Que quer pegar público frio. Então, assim, para fazer isso, eu teria, no formato de mentoria, eu teria que investir muito dinheiro para poder formar uma turma, porque, assim, senão vira uma loucura, né? Uma pessoa entra hoje, outra pessoa entra daqui a cinco dias, outra pessoa entra daqui a vinte dias, e eu não vou dar conta. O ideal seria formar uma turma, sei lá, de quinze a vinte pessoas, no máximo, para eu poder dar conta de acompanhar essas pessoas. E todos tenham que entrar no... Então, por que você precisa começar com o grupo? Já que você quer fazer no sapatinho, ainda tem muita coisa para evoluir, vai no individual, vai mandando essa galera para falar contigo no WhatsApp, para você fazer sessão experimental gratuita e começa por aí. Porque aí você não vai investir muita grana, você pode determinar os horários e quantidade de sessões que você vai fazer e você vai ganhando a prática da venda. Faz uma, porra, não ficou legal do jeito que eu falei, ainda não acreditei, aí faz outra, aí faz... Depois de dez dessa, você com certeza vai vender uma e aí já vai entender o porquê que eu consegui vender naquela, fazer uma engenharia reversa, e tal. Porque se você botar a sua felicidade ou a sua... Eu só vou ter sucesso se eu fizer uma primeira turma com 20 pessoas, não é fácil dizer. Não, eu dei um exemplo, mas eu só digo assim, se entra um hoje, o outro daqui a três dias, o outro daqui a dez dias, o outro daqui a cinco dias... Sim, não, tem que começar... No início começa com uma data específica, aí você vai ter que ter uma data e tal. E aí é um esforço, sem dúvida, mas se você focar no primeiro momento no individual, começa assim, faz uma transformação mais curta, investimento menor, até 500 reais, três encontros, quatro encontros, o que for, e a partir daí você vai... Quatro encontros... Quatro encontros, 500 reais é um ótimo ticket, você começa por aí, e daqui a pouco você vai vendo que os aprendizados que você vai ter quando você entregar pelo menos pelo menos umas três, cinco dessas individuais, vai mudar completamente o jogo. As perguntas que você está fazendo aqui vão ser completamente outras e aí vai ser muito mais fácil você tomar a decisão para a escala. Mas não adianta já pensar na escala se os primeiros passos não estão com solidez. Você precisa focar nos primeiros passos, não quer fazer nos contatos próximos, WhatsApp, conhecidos, vai no sapatinho no tráfego, mas mandando para o seu WhatsApp ou para o seu direct onde você vai ter a possibilidade de fazer o approach no A1 e aí depois você vai para a segunda etapa que é a escala e aí você pode fazer uma coisa com turma, com uma data de início e tal, assim por diante. Perfeito. Muito obrigada. Beleza? Então, galera, passamos apenas 36 minutos daqui. Cadu, meu rei, queria te atender aí, mas vou deixar para a próxima. Se você me perdoar aí. Quer falar uma coisinha? Bem rápido? Então, vai lá. Pode falar e a gente encerra. Porque eu já estou aqui batendo cabeça também. Hoje foi bastante coisa. Mas amanhã a gente tem mais. Mas vai lá. Fala aí, meu rei. Boa noite. preto no branco, bem rápido. Você sabe que eu sou assim. Seguinte, você me botou na fogueira de ouro há 72 horas atrás. Você falou, gente, faça um curso com o Cadu. Está cheio de gente no Instagram. No Instagram subiu 100 pessoas de uma hora para a outra. Eu tenho 13 mentorados e vou começar três mentorias individuais amanhã e começo a semana que vem com as pessoas. Por quanto tempo eu faço isso de graça? E, pelo jeito, eu aprendi hoje que a gente está servindo, o garçom serve por 10%. Então, 10% da conta se eu tirar você de morador de rua para fazer um milhão, eu cobro 10% de um milhão. Acabou. Então, o que eu faço? Quanto tempo eu faço gratuito? Acabou! É muito bom. Maravilhoso. Então, Cadu, você vai fazer o mínimo de tempo possível gratuito, tá? Então, essa galera aí que já entrou em contato contigo, que você já se comprometeu em entregar, vai entregar para eles. Não vai entregar a transformação toda, você vai entregar uma sessão e nessa sessão vai ser gratuita para a galera. Você vai dar o seu máximo ali, mas no final você vai falar, para a gente desenvolver um trabalho mais longo, de 4 sessões, 3, 5, 10, o que for, ou de repente em grupo, já que todo mundo meio que contactou ao mesmo tempo, você pode já cobrar. Agora, o que você pode fazer? Se você ainda não está confiante no método, você ainda está testando, você pode, dessa galera aí que entrou em contato contigo, aí você vai determinar, eu vou fazer um pró-bono, um gratuito para 3, 4, 5 pessoas, o que for, e você vai entregar o seu método, que eu não conheço, não sei se são 4 encontros, 3 encontros, 10 encontros, o que for, você entrega para não mais do que 5 pessoas, mas você precisa começar a cobrar. Ah, 13, eu me comprometi com 13, então você vai entregar algo menor para os 13, você não vai entregar a transformação completa, você já vai servi-los, já vai ajudá-los, de repente você vai ajudar em uma sessão, você já vai dar clareza que a pessoa precisa para entender o mapa, mas você, para seguir em frente contigo, isso é um investimento seu de tempo, de conhecimento, de habilidades, e aí é mais do que ok você cobrar por isso. Por isso, agora você pode cobrar um valor promocional especial para a primeira turma de experimento da galera de ser livre e pelo IAM, tal, você faz um super desconto, então se você quer, por exemplo, cobrar mil reais por esse projeto, você pode cobrar os 10% que você falou, vai ser 100 reais, mas já cobra e a galera, você vai começar a sentir o gostinho de ser pago pela sua arte, então vamos dizer que você quer cobrar mil reais e são 13, você vai cobrar 100 reais de cada um e já vai ser 1.300 reais numa venda em menos de sete dias que você já vai ter feito aí, entendeu? Então, são mecanismos que você pode fazer, mas se compromete, entregue o seu máximo gratuitamente para a galera que você já se comprometeu ali, uma, duas, três sessões, o que for, mas eu acho que o quanto antes você já treinar a validação da venda, das pessoas investirem no seu tempo e na sua arte, melhor, o quanto antes. Beleza, Iam, corredor polonês, eu falei, você jogou, pipocou, amanhã começa, semana que vem vai valido, quem quiser aqui, nova promoção, estou fazendo aí, comunicação, falar em público, divulgar o seu produto, comunicar melhor com o pai, com o filho, com a mãe, com o chefe para vencer na vida, porque a comunicação é a ferramenta chave, fechei. muito bom, muito bom, excelente, então, galera, obrigado, presença de todos, espero que tenha gerado valor para vocês, vou botar essa gravação lá no YouTube, porque assim vocês podem rever, quem participou pode pegar novamente aí os detalhes, vou tentar fazer amanhã, porque estou aqui já meio que bambiando, no final, a cabeça já começa, acordei cedo hoje, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês, vocês me energizam, espero que vocês se sintam energizados aí também depois dessa troca. Lembrando, amanhã, talvez seja a aula mais top, a de ontem foi foda também, mas amanhã vai ser extraordinário, porque eu vou entrar num conteúdo único que eu não fiz aí em lives, tal, para a galera que eu vou mostrar a aula que vem de estrutura e outras coisas, além disso, da etapa três, e Thaísa Souza, minha semelhíssima, a CEO da minha vida, vai estar lá comigo também mostrando o projeto Bora Morar Fora, como que ela vem trabalhando também. Então, galera, that's it, a galera já está com o pé descalço para o alto, é o momento, então vamos fazer uma coisa diferente hoje também, não só vamos botar o pé para o alto, já vai botando aí, mas vamos, pode ligar o microfone aí e falar mesmo, pés descalços, estamos juntos, estão todo mundo abrindo o microfone ao mesmo tempo, agora é a gritaria. Estamos juntos! Estamos juntos! Que alegria! Valeu! Até amanhã! Obrigada! Valeu! Boa noite! Boa noite! Obrigada! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Prazer em mim! Boa noite! Boa noite!